Música Olá amigos, pois é, hoje estamos na Praia do Meco a fazer a nova coleção da Trottelman 2010 Primavera-Verão, um lugar lindo, maravilhoso, uma beleza em Portugal onde se vai passar muita da ação do novo catálogo da Trottelman espero que gostem das fotografias, estamos aqui hoje desde as 7 da manhã a fotografar eu, Ricardo Pereira e a Helena Coelho a divertir-nos bastante a sofrer porque fazer um catálogo no inverno de verão não é fácil, não é uma terra fácil mas num lugar tão lindo e com um dia tão maravilhoso como este está um sol incrível no mês de novembro e vai ser um grande catálogo fique pra ver Música 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 roxos, cor-de-rosas beijos branco agora lembra-te das minhas não olhes para mim espera eu lembro-me que tu tinhas gosta imenso de mim como vocês podem ver ela fala, fala, mas é tudo mentira olha, vem lá essa sim, essa que tu estás com uma t-shirt roxa por baixo e outra branca por cima ela está a ver pela quebra com certeza atrapata 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 O que achaste desta recriação também que a Trottelman apresentou aqui de África e não só com adereços como também com esta fabulosa palhota que nós temos aqui atrás de nós, como também estes figurantes fizeram um papel preponderante aqui no catálogo. O que é que tu achaste dessa recriação de África aqui em plena lenteja e em plena beleza natural portuguesa? Olha, eu tenho acompanhado os catálogos e as campanhas da Trottelman e de facto cada campanha e cada catálogo levam-nos sempre para o imaginário de um país diferente e eles escuteram para esta campanha o continente africano que acho que é um continente muito bonito e de facto conjuga muito bem com estes padrões. O que é que tu achaste dessa recriação? O que é que tu achaste dessa recriação? A Trottelman e a Trottelman A Trottelman e a Trottelman Um beijinho a todos, comprem muito e virtam-se muito e foi para nós um prazer, foi não foi? Estamos aqui a fazer este catálogo para vocês Um beijinho Tchau